Múltiplas explosões em silos de uma cooperativa agroindustrial do Paraná deixaram pelo menos oito mortos e onze feridos. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira pelo governo estadual em nota, acrescentando que há uma pessoa desaparecida. O acidente aconteceu um dia antes, em uma propriedade da Cevale, localizada no município de Palotina, de cerca de 30 mil habitantes. 26 de julho de 2023 entra como um marco triste para a história da Cevale. Estamos consternados pela tragédia que feriu e tirou a vida de nossos trabalhadores. Todos os esforços da cooperativa estão sendo direcionados para o auxílio das vítimas e de seus familiares. Nossas equipes continuam empenhadas em auxiliar o trabalho das equipes de resgate. Esse é o momento de união e solidariedade com as famílias das vítimas. Agora, estamos preocupados com as pessoas, mas uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente. A empresa, grande produtora de soja, trigo e milho, entre outros itens, com operações no sul e centro-oeste do país, confirmou o acidente de grandes proporções devido a causas ainda não identificadas. Moradores de Palotina relataram nas redes sociais que perceberam um tremor na cidade e a explosão de vidros em residências devido à onda provocada pela explosão.